Hoje vamos começar o vídeo desse jeito, negócio é o seguinte, como vocês meus seguidores colocam muitos comentários, falam ali, dizem, escrevem e eu tento cumprir quase tudo né, porque a risca é meio difícil, mas quase tudo que me pedem, então hoje eu vou fazer um pedido de vários seguidores, qual que é? Fazer um costelão, um latão com carvão, aqueles comuns né, aquele latão cortado no meio, com os ferrinhos e tal Tá achando que é difícil? Vou mostrar o passo a passo, primeiro sempre a faca do assador e do churrasqueiro tem que ser boa, olha o que eu vou fazer gente, aqui ao lado eu tenho a parte do vazio, que chamam de fraldão, de fraldinha, aqui no sul é vazio, então vou dar uma primeira pegada forte nele aqui ó, primeira parte ó, segura a carne e vem com a faca, faca boa, corta numa facada só, agora sim, fraldão aqui e bife de vazio junto já foram tirados, esse aqui é para um outro assado né, eu acho que vai ser lá na minha casa esse aqui, mas esse aqui por enquanto eu vou guardar vamos reservar, e agora olha o outro corte que eu vou fazer aqui gente, olha o outro corte dizem que serra é para cortar osso, mas quando a carne é boa e a faca é boa faca também corta osso, procura aqui o lugar certo e a faca vem marcando marquei o primeiro pedaço agora ó faca entra aí, força ela um pouquinho ó hahaha não falei não falei, corta osso olha aqui o ossinho cortado gente ó corta o osso corta e quebra né, faca boa é isso eu falei, mas esse aqui também é o que eu não quero assar agora o que vai ficar realmente é o costelão aqui, ou seja a janela e olha que janela pessoal agora colocar os espetos e fogo nela porém muitos assadores usam de deixar a parte do matambre em cima eu não gosto de deixar porque o matambre ele é uma película de carne bem fininha ele é uma carne bem fininha e ela queima mais rápido na churrasqueira ou tem que ter um grande grande cuidado e pra facilitar tira o matambre se você tirar o matambre fica muito mais fácil de assar então tirando o matambre eu não gosto de deixar olha como ele é fininho então é óbvio que ele vai queimar e não vai ficar legal ali na carne assando né então vou tirar ele tirar boa parte até dá pra deixar aqui na ponta aqui na ponta nós temos a parte do matambre mais grossa até vou deixar então tá agora é espetar essa danada aqui e ó fogo nela só que querem uma dica olha a dica que eu vou falar pra vocês porque eu também quero assar ela no latão mas não quero levar o dia todo né vamos tirar as peles que realmente incomodam na hora de fazer o assado e aqui ó na parte da costela a gente também tem uma pele que incomoda um pouco ó que é aquela que fica em cima dos ossos então abre uma portinha lá pra vir puxando ela vem puxando ó não dá ela incomoda não fica legal no assado e aí pra realmente depois de assada porque é um assado de latão a costela é do animal bem jovem tá e eu quero destacar os ossos depois da assada vamos fazer isso daqui ó passar a faca em cima dos ossos agora sim todos os ossos marcar da pelezinha em cima é espetar botar sal assar e se divertir no final meu amigo porque aqui aqui no canal Marcelo Bolinha vai ter churrasco para esse costelão aqui eu tenho em torno de seis quilos pessoal tá não é muito grande porque afinal é de um novilho precoce de muita qualidade olha só tapadinho de graxa isso aqui vai dar aquele assado né vou usar hoje como eu vou assar no latão eu vou usar dois espetos colocar dois espetos assim ó pra deixar ela fácil de lidar então coloca o espeto na carne mas eu vou sempre encostando ele no osso e segurando na outra ponta e aí vou encostando no osso e o espeto vai indo chega um momento que ele fica um pouquinho durinho porque entrou quase todo então qualquer cor você apoia em você aqui apoia aí vai puxando eu vou fazer um pouquinho de força ele tá indo ele tem que rapar o osso lá na ponta olha lá saiu mas eu quero eu vou puxar ele um pouquinho de volta eu quero que ele fique gente um pouquinho aqui então eu vou puxar ele um pouquinho de volta segura o osso e agora sim ó apoia o espeto bem na carne haha saiu a primeira parte bem certinho agora vamos para o segundo vou medir aqui mais ou menos ó pra ela ficar bem aberta e vamos lá de novo espeto entra na carne e vai batendo em cima do osso rapando o osso ele bate no osso você muda o espeto né faz um pouquinho mais de força deve ter trancado no osso porque não tá indo então eu puxo um pouquinho pra trás e levanto um pouquinho é tinha trancado no osso ele já tá indo todo já eu tô sentindo que ele tá por aqui ó então eu vou levantar o osso pra o espeto rapar bem um pouquinho o osso ainda na costela ok olha lá ó olha o espeto saindo ó haha aí deixa eu ver mais ar mais ar hahaha só assar essa maravilha pessoal aqui eu usei 5 quilos de carvão pra começar o fogo ele vai ser a costelão assado aqui ó nessa altura aqui de cima aqui ó tem praticamente um metro dessa parte de cima até o fogo e aqui eu praticamente também estou na caloria de 5 segundos então agora é botar sal na costela no costelão e trazer pra cá vamos lá chegando sal hahaha aí é bom né mas eu quero pegar abertura maior aqui ó porque o costelão tem que botar sal né gente vamos lá sal triturado da Marcelo Bolinha esse sal aqui resgata os grandes assados das fazendas sal triturado é um sal muito antigo olha aí saiu bastante eita nóis bagunça aqui é boa salgado de um lado salgar o outro e colocar no fogo porque o fogo já está pronto haha agora sim bora pro fogo vivente bora pro fogo só vou levar pro fogo se tu pegar o celular aí e ativar o sininho senão não vou botar pro fogo ah ativou o sininho então tá então agora vai pro fogo manter a caloria em 5 segundos e nesse momento pessoal de agora em diante é cuidar tá osso pra baixo e de vez em quando eu vou alimentando com um pedaço de lenha um pouco de carvão e alimentando pra nunca perder a caloria mas nunca botar um monte pra apagar o fogo né pra ficar só aquela camada em cima que daí apaga o fogo começa a subir a fuligem então vai largando um pouquinho pra caloria continuar pra não perder a caloria ok e agora vamos se deliciar curtindo esse assado depois de duas horas e meia aqui já ficou noite pessoal essa costela tá ficando linda maravilhosa dá uma olhadinha no começo do vídeo eu falei pra vocês que eu ia usar só carvão mas não me aguentei tô acostumado a usar lenha e eu queria também essa cor essa cor dourada caramelo escuro que é o que a lenha ajuda a fazer então vocês vão notar no fogo que eu coloquei vários pedaços de lenha até porque também tá caindo sereno aqui e ajuda a ficar mais labareda e aí a caloria chega mais aqui em cima tá porque tá indo muito fogo fora só que o carvão não tava conseguindo então eu voltei a trazer um pouco de lenha pra cá e olha que delícia de assado gente tá simplesmente nota mil nota mil agora com a gordura pra baixo vai começar a pingar mais então agora é o olho no fogo o olho na carne pra não acontecer de queimar né esse lado de trás tá tão lindo aquele caramelo olha o ossinho saindo gente só puxar que ele sai mas não é o momento ainda não é o momento ainda então vamos terminar o assado do outro lado e logo logo esse assado vai ficar pronto a noite faz o que vamos lá vamos terminar esse assado chegando pessoal chegando olha aí que loucura costelão no latão demorou duas horas e meia do lado do osso e mais duas horas do lado da gordura lá em cima mais ou menos um metro do fogo e olha como ficou esta maravilha então tirando os espetos que todos eles saem fácil eu não gosto normalmente com o nosso costelão eu não gosto que ele fique desfiando totalmente muito macio assim né que a costela desfia não eu gosto de pegar a faca e cortar e o pedaço poder mastigar e que ele esteja bem macio e neste caso aqui se liga vivente se liga vivente se liga vivente se liga vivente eita nóis pode sim fazer um costelão desse no latão eu fiz como eu comentei em quatro horas e meia você pode fazer um pouco mais ou um pouco menos depende do tamanho e da qualidade da costela mas essa aqui eita essa aqui é uma brincadeira olha aí deixa eu tirar aqui um pouquinho da carne passa aí só o osso eita tá quente aqui eu vou tirar o osso inteiro bom pessoal eu vou deixar o último osso porque no último osso é onde está a parte mais grossa da carne tá pra mostrar toda a delícia deste corte e esta cor caramelo escuro e olha o que vem por agora vivente cena forte vem agora olha a suculência da costela tem que mostrar realmente o que é bonito né que espetáculo mas credo costelão no latão feito pessoal pra quem me pediu muito mas muito mesmo tá aí pessoal demorei 4 horas e meia demorou um pouquinho escureceu pegou até chuva mas tá aí esta carne linda maravilhosa será que vai ser um suquinho aqui gente vamos lá dar uma apertadinha agora vamos experimentar né pegar aqui na ponta pedaço com bastante gordura que costelão tem que comer gordura né realmente um corte assado pra engraxar o bigode como o gaúcho diz suculência sabor o sabor o sabor é inexplicável por isso que muitas pessoas falam e gostam dizem que o churrasco da costela é o melhor churrasco que tem é melhor até que picanha para muitos então meus amigos não esquecem no canal Marcelo Bolinha Carnes você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu vivente e fica de olho nos próximos assados nos próximos sábados porque todo sábado tem um vídeo de belíssimos assados como esse deixando aqui pra vocês só tem uma coisa pra te dizer vivente vai ter churrasco boa